Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Kingdom Hearts 3 e... Bom, muito obrigado pela foto, pateta, ou pelo início do vídeo. No último episódio nós ficamos de resgatar a Elsa, que havia sido raptada, e de pegar esse baú. O problema é que... Bom, isso é uma parede invisível. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu tava tentando chegar até ele pra começar o episódio ali em cima, mas... Eu não consigo, é uma parede invisível. Eu não sei como era suposto eu chegar ali, então... Bom, vai ficar pra depois, pessoal. Eu sinto muito, talvez pra nunca, eu não sei. Bom, apareceram alguns Heartless Inobarys aqui. Eu terei o grande prazer de dar uma surra neles enquanto eu falo pra vocês a minha experiência jogando esse jogo até agora. Não que eu não tenha feito isso a série inteira falando sobre os filmes, mas... De uma forma um pouco mais generalizada. Eu sei que isso ainda não é o que Kingdom Hearts é de fato. Ainda não estamos na história principal, que é abordada quando terminamos os filmes da Disney. Todos os mundos da Disney, na verdade, então... Ainda não tenho o veredito, mas... Da parte da Disney até agora, eu vou voltar à parte nostálgica, que é ver todos esses filmes. Frozen não! Eu acabei de ver Frozen, então... Frozen é uma exceção, mas filmes como Hercules, como Toy Story, me lembram muito há muitos anos atrás. E eu não tive acesso a todos esses filmes, como a gente tem hoje, facilmente. Então, Hercules, eu com certeza assisti muito porque eu tinha fita. Mas filmes como o Rei Leão, por exemplo, eu lembro que eu não tinha fita do Rei Leão. Então, eu tinha uma chance de assistir ele, que era alugando na locadora que tinha perto de casa. E nunca mais assistindo de novo. Então, eu nunca fui de comentar muito sobre os filmes. Eu nunca gostei muito de filmes como outras pessoas gostam. Digo, filmes eu acho muito legal, o entretenimento muito bacana, mas... Comparado a outras pessoas, eu não sou maníaco. Não sou um cinéfalo cin... Qual o nome? Quem gosta muito de filme? Enfim, eu nunca fui muito chegar a filmes. Nunca me importei muito porque eu não tive esse contato muitas vezes na minha infância. Então, eu acho que esse jogo tá sendo meio que um recap de tudo que eu já vivi e de tudo que eu poderia ter vivido se eu fosse super fanático por filmes, entende? Ele de novo? Ei, você não tinha ouvido nossos amigos! Huh? Elsa! Ei, espere! Você... Você procura por Elsa também? Boa, fácil! Você quer salvar ela do outro cara? Nós estamos na mesma parte. Elsa. Eu acho que tudo que ele queria fazer era manter a Elsa segura. Ei, nós devemos se juntar, grande cara. Vamos lá, nós queremos ajudar ela também. Por que não? Então, o que você diz? SORA! Uma coisa ótima sobre Sora, ele sempre pode fazer amigos com qualquer pessoa. Donald, Goofy, vamos lá. O que é isso? Você está falando sério que agora a gente pode andar com ele? Cara, ok, vamos lá. Regra número 1 de andar com... Oh, ei, foco! Olha pra cá. Regra número 1, foco! Isso, perfeito. Regra número 2, apenas faça o que eu mandar. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Eu posso montar em você? Seria muito maneiro, mas acho que não dá. Nossa, vamos ver ele em ação, cara. Ok, tem muitos Heartless aqui. É melhor eu focar em mim mesmo. Ai, meu Deus, ele tomou uma surra ali. Foi mal. Eu vou usar o Link finalmente, depois de tanto tempo sem usar. Eu só tinha usado ele uma vez, então por que não usar agora no mundo de gelo? E isso deve fazer um estrago, eu espero, pelo menos. Vamos lá, cara. Isso é muito maneiro, o Simba aqui. De novo, eu nunca fui um grande fã de Rei Leão, mas... É, eu tenho que admitir, isso daqui tá muito legal esse Link com ele. Essa animação e o dano que ele dá, a minha, nossa. Infelizmente, eu não tenho muito tempo de Link com ele, então... Eu tenho que explodir logo. Eu acho que seria muito roubado. Mano, isso foi muito roubado, só pelo finish dele. Ai, droga, tá vindo mais Heartless. Eu acho que eles ficam empurrando esses Heartless pra gente, porque... No fim das contas, nós temos que upar. Então... Eu acho que quando eles perceberam que não estamos no nível muito bom pra... Enfrentar o boss final... O jogo não nos deu, o mundo não nos deu muitos Heartless pra enfrentarmos até o boss final desse mundo. Então, vamos jogar alguns Heartless o tempo inteiro, agora que estamos chegando no fim do mundo. Pra ele poder se preparar e ter nível pra poder derrotar o boss. Eu acho que é esse o raciocínio deles pra fazer isso que eles estão fazendo agora. Porque não faz muito sentido, tem muitos Heartless aqui agora. Eles poderiam ter aparecido e sumido rapidamente, sem ter que dar respawn. Mas eu não estou reclamando, é a experiência de graça que eu aceito numa boa. E agora eu posso também brincar com os ioiôs, que torna as coisas muito... Eu não consigo, eu não consigo usar esses ioiôs quase nunca, porque demora muito pra estacar eles e até eu estacar, eu já derrotei os caras. Ele vai ser muito mais usado em uma batalha contra a boss do que contra qualquer desses Heartless. Vocês viram, eu fiquei a batalha tira pra estacar o ioiô. E foi só destacar ele que os Heartless foram. Essa é a minha vida, cara. Esse é o meu mundo. Nextel. Mais Heartless. É sério que o ioiô tinha que sumir bem nessa hora. Eu vou só ignorar eles, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que ir atrás da princesa Elsa, pessoal. Então, abram alas para o herói. O bambambam. O garoto que vai salvar o jogo. O garoto que provavelmente não irá salvar ninguém, mas... É. Parabéns, me solta! Isso é o Kristoff. Me faça um favor e espera aqui. Se você vier, o Kristoff pode se preocupar. Não, Sven. Nós não vamos voltar. Ela está com o seu amado verdadeiro amor. Kristoff! Sora. Você está bem? Sim. Eu estou bem. Eu estou feliz que vocês estão segredos. Onde vai? Ela está em casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Ele está com o seu amado? Algo. Ela está batendo. Você está perdido. Sério? Oh! Mas você parece tão... Perfeito juntos! Sim! Let's me engage! Ah! 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 Elsa! Is that where Elsa is? Elsa and Anna might both need our help. Let's go! Kristoff! Nós já tivemos essa conversa antes. Não, na verdade nós não tivemos. Mas esse é o tipo de coisa que mãe diria, mas... É sério, cara! Você é perfeito junto com a... MEU DEUS! Dora que você tá bem? Calma aí! Eu preciso pegar um cover melhor. Eu acho que eu não fiz um bom trabalho aqui agora, droga! Chega rápido naquela pedra! Ok! Ai meu Deus! Não, não, não! Ok! Meu Deus! Pateta! Volta aqui! Eles voltam muito rápido! Isso é muito engraçado! Ok! Calma! Chega rápido ali! Ok! Estamos bem! Até agora nenhum problema! Tá tudo sob controle! Né, pessoal? Deixa pra lá! Tá legal! Só tem que... Tem mais pedra até aqui! Tem! Tem mais pedra ali na frente! Meu Deus, gente! Aguenta firme! Donald foi lá embaixo! Legal! Calma! Ai meu Deus! Pateta! Calma! Eu digo que a gente resta aqui por um pouco! Eu não posso descansar aqui agora! A gente tem que chegar até... A Elsa! Rápido! Ah! Meu Deus! Tá ali o boneco de neve! Eu só preciso esperar a próxima... Ah! Droga! Não! Não! Eu voltei muito! Eu tenho que chegar rápido naquela pedra! Por sorte o range é enorme! É ridículo de roubar esse range! Eu vou esperar agora! Meu Deus, Donald! Cuidado! Vamos lá! Rápido! 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 Eu acho que eu poderia chegar até aquela outra pedra ali! Então... Beleza! Chegamos! Galera! Galera! É claro! Não! Mas eu vou chegar logo no boneco de neve! Eu consigo pegar a coveira ali! Esqueci! Consigo! E tem um baú aqui então! Vamos aproveitar e pegar um namascos! Ok! Nada mal! E aí grandalhão! Podemos ir? Ah! Oi! Por que que... Tem um aparelho invisível? What the hell? Não tá vindo mais nenhuma tempestade aqui! Por que que eu não posso... Seguir... Você, boneco de neve! Oh! Ok! Agora eu posso! Hum! Que estranho! Há algum problema no código deste jogo, provavelmente! Ok, galera! Os tempos morreram! Gorge! Eu espero que Ana e Elsa estão bem! Ok! O que eu posso dar aonde? O que eu posso dar aonde? Você pode dar aonde? Certo! O que é o que eu posso dar aonde? Elsa! Elsa! Anna! 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 What?! Oh, você é enorme, cara! Então, já que você é um lobo, por que não trazer aqui o rei da selva? É da selva? Eu não sei! É um leão! Então, é, isso vai ser interessante! Meu Deus, isso vai ser mais interessante do que achava com esses movimentos dele! Minha nossa! Vamos lá, Simba! Mostra pra ele! Cara, a gente tá dando um bom dano aqui agora! Calma lá! Ele tentou nos atacar, mas acho que ele não conseguiu acertar, porque ele estava em cima do Simba! E vamos pular, Simba! Pula bastante em cima desse bicho! Agora tá acabando já o meu finish, é hora de usar ele! E eu espero que isso dê um bom dano! Cara, olha só pra esse boss! Eu acertei ele! Nossa, eu acertei, ainda bem! Não deu um dano tão alto quanto eu esperava, mas era assim, tá valendo! Nossa, e o grandalhão tá dando uma surra nele também! Tá? Não, ele errou! Mas tudo bem! Tudo bem! Eu considero a sua tentativa! Vou trabalhar agora também! Eu vi você atacando ele! Oh, shit! Ok, calma! Você dá dano! É melhor eu tomar cuidado! Vou usar o Lock-in agora com tudo em você e... Nossa, toma isso, cara! Isso foi demais! Tem que tomar muito cuidado! Se ele tentar dar uma daquelas investi... Ele cospe bolas de energia sombria? É melhor eu tomar muito cuidado com isso agora também! Ui! WTF! E se me lembra... Eu não vou! Eu não vou entrar em méritos de outro jogo, mas... Isso me lembra muito um outro jogo! Droga, cara! Será que é eficiente eu derrotar esses bichos? Oh, shit! Ele me acertou! Uma bola de escuridão! Ah! Estamos bem, estamos bem! Eu só tenho que... Droga! Esses bichos não param de vir! Eu não tô numa situação de HP agora! Eu vou tentar usar o Lock-in logo de uma vez e... Por favor, que isso deu um dano necessário pra derrotar essas cabeças! Luto antes! Deu! Acabou? Acabou, ok! Eu precisava logo da minha segunda forma pra tentar acabar com a loja mais rápido, mas eu acho que não foi necessário! Vamo lá! Dá uma surra nesse bicho! Ele tá tomando muito dano, não sei de onde! É da Make Blade ou mais alguma coisa, mas tudo bem! Aí vai! Vamo lá! Eu tenho o... Boomerang do... Boomerang? Eu não sei o nome dessa habilidade, mas é do Pateta e dá muito dano se eu acertar! Eu acho que eu não vou acertar! Nossa, eu acertei! Deu mais dano do que o próprio Simba! E agora eu tô na segunda forma no Running Blasters! Vamo usar tudo que a gente tem aqui agora! Eu tenho que terminar essa luta o mais rápido possível porque... Esse cara tem muita barra de HP e eu não tô aqui pra brincadeira! Parece que ele também não! O que que ele tá fazendo? WTF? Não! O que que é isso? Você tá brincando comigo! Olha pro tamanho dessa coisa! Isso ainda invoca essas cabeças! Eu não acredito! Meu Deus! Isso é mais... Difícil do que eu pensava! Calma lá! Eu vou tentar acertar elas rápido de uma vez igual eu fiz na última vez e... Por favor, que isso funcione! Ok! Esses tiros não dão hit e kill, a não ser que eu acerte pelo menos dois pelo que eu percebi! Vamo tentar fazer uma limpa nisso! Eu não sei o que fazer aqui agora, sinceramente! Oxi! Eu não posso ter acertado com essas coisas de escuridão também, senão eu fico lerdo! Aliás, lerdo não! Eu fico lesado! Vocês entenderam? Oxi! Cuidado Sora, cuidado! Essas cabeças não param de vir! Eu preciso de mais um pouco de charge pra tentar acertá-las de novo! Droga! Isso é péssimo, cara! Vamo lá! Segura a forma agora! Aliás, terceira forma agora e... What the hell? O que que... What the fuck? Meu Deus do céu! O que que é isso? Esse cara... Ele é muito mais forte do que eu pensava! Ele realmente não tá aqui pra brincadeira, cara! Então... É melhor usar tudo de mim agora com a minha keyblade! Tem o máximo de dano possível, sorry! Eu sei que eu tô na keyblade default, mas ela é que tem mais dano, provavelmente, de todas as outras keyblades que temos até agora! Meu Deus do céu! Não! Aguenta firme, aguenta firme! Eu dependo muito do Donald aqui agora! Vou contar com a ajuda dele! Ah, droga, não! Não vai dar! Eu vou ter que me curar! Ah, Donald! Onde você fez um péssimo trabalho aí agora! Vamos lá! Stun Impact! Não, não era o que eu queria! Droga! Mas tudo bem! Rageform! Isso vai dar uma boa... Quantidade de dano nele agora! Eu só preciso acertar todos os golpes! E com o Risk Charge! Que eu acho que tô começando a entender como que funciona! Provavelmente... Dado o nome da skill ser Risk Charge! Eu imagino que... Eu vou... Ao... É... De propósito... Gastar um pouco do meu HP pra poder dar mais dano! Então... Quanto menos HP eu tiver na Rageform, provavelmente mais dano eu dou! Então... Se for isso mesmo! O Donald nos curando é um pouco o troll, mas ao mesmo tempo ele tá nos salvando! Então... Eu até que entendo! E eu agradeço a sua tentativa, Donald! Eu espero estar certo pra essa teoria! Porque... É o que faz mais sentido! O Risk Charge! Tirar minha vida pra poder dar mais dano! Porque é o que acontece de fato! E agora... Já que tá acabando minha Rageform! É melhor chegar perto e usar o Finish nele! E dar o máximo de dano possível agora! Ok! Era tudo que eu tinha! Ele só tá com mais de 5 barras de HP! Nós já estamos indo para a quarta... Última dele! Só preciso de mais... Um pouco de dano... Depois de eu limpar essas cabeças dele! Estúpidas! Vamo lá, por favor! Que isso acabe com elas! Oh shit! Essas garras... Essas... Esses golpes dele com a garra dão um dano absurdo, cara! Cuidado, Sora! De novo! Ele vai girar! Isso é péssimo! Eu vou tentar... Não! Eu não consigo! Eu consigo! Eu acho que eu consigo defender! Eu consegui defender durante toda a animação graças ao flare do Donald! Ok! Nada mal! Só preciso agora... Ah não! Ele vai fazer aquilo de novo! Droga! Isso não é bom! Como que eu paro aquilo? Aquilo deu muito dano da última vez! Parece uma espécie de cometa que... Que não tem como parar! Eu não acredito! Ok! Eu só vou tentar... Me curar um pouco e... Esperar que essa vida que eu tenho seja o suficiente para aguentar... Oxi! Não! Isso não vai ser o suficiente! Eu preciso dar um jeito de parar isso, cara! Eu vou tentar acabar com o problema dessas cabeças primeiro! Que provavelmente são os que estão causando esse... Maior problema aqui! Eu tenho 23 segundos agora! 20 segundos? Se... Se acabar o tempo então esse daí vai cair de novo em cima da gente como cometa! Isso é péssimo, cara! Um meteoro na verdade! Ok! Eu tenho que pensar em alguma coisa! O que que eu posso fazer? Espera! Sub Zero Impact? O que que é isso? Calma! Together! Come on! We're out of here! E acabou pra você agora! Não tem mais escapatória! A gente conseguiu! Ah, cara! Isso foi muito maneiro! Eu consegui parar a queda de uma espécie de... Oh, meu Deus do céu! Eu usei o... Eu usei o link errado! Eu não queria ter usado ele! Eu queria ter finalizado com o cima, mas... Não é como se eu fosse finalizar com o Ralph, né? Convenhamos! Eu não sei usar o link do Ralph! Tudo bem! Vamos lá! Ah, droga! Ele agora vai ficar invocando essas cabeças! As coisas ficaram mais difíceis agora! Droga! Cuidado, Sora! Eu tenho que conservar o meu MP, porque... Eu preciso do link do cima pra poder finalizar isso! Meu Deus! O que que ele tá fazendo, cara? Ele tá furioso! Cadê ele? Ele tava girando de um lado pro outro! Ok! Beleza! Não vou ter que tomar esse dano, Sora! Isso é péssimo! Vamos tentar acabar com essas cabeças logo no momento! Pra ele dar o resto do dano ali em cima dele! Vamos lá, por favor! Só preciso dar mais um pouco de dano e vai acabar! Ele tá com uma barra de HP! É isso, pessoal! E agora eu tenho como usar o link também! Então... Chegou a sua vez! O rei da selva! Ou seja lá quem você é! Você é o rei de alguma coisa! Não é assim uma prova pra mim! Que é a hora de combater fogo com gelo! Vamos mostrar pra ele! Que nem tudo aqui precisa ser um coração gelado! Essa frase foi super crazy, mas eu não tô nem aí! FIREBALL! 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 O que é isso? Oh! Ahhh! Ahhh! Ahhhh! Ahhh! Ohhhhh! Oh. Oh. So love has filled both their hearts with light. Larxene! Two in one world. Definitely didn't see that coming. First Marluxia, now you. What is this all about? Oh, I see. So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new Seven Hearts. If you mess up and don't find your seven guardians of light, we're gonna need another group to fall back on. Leave innocent people out of it! Oh. Oh, look at this tough guy. Why such a big boy now? Well, maybe you should do your job and find the other guardians of light. Please. Like you found your 13. The king said you're one seeker of darkness short. Oh, no. We're set. Huh? Eles têm todos os 13? Então, se nós não encontrarmos os 7, eles vão procurar a Elça e Ana. Isso vai ficar bem, eles são fortes. E agora, eu vou procurar. Você está certo, eles têm um outro. Ana... Oh, Elça, você se sacrificou por mim. Eu te amo. Eu te amo. An acta de amor de amor vai derrubar a Frozen Heart. Amor... 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 Elça? Claro... Amor... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new ones will be human in every way. If he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Let them believe as much. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first six members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise. And the seventh and eighth members joined thereafter. The thirteenth member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber-powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung? Ugh, you're in two? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Xigbar claims is real, but won't tell us a thing about? You'll just have to ask Xigbar that. Now then, Xemnas. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Huh? Hmm? Huh? Hmm. Hahaha.